Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio no dia de hoje, a doutora Evelyn, advogada. Não é a primeira vez que ela vem no programa, então nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, é uma sequência até do que nós já falamos com a Evelyn esses dias a respeito de criança. Hoje nós vamos falar das consequências jurídicas do abandono intelectual, material e afetivo. Esta matéria foi pedida. Atualmente temos inúmeras formações familiares no Brasil, reconhecendo-se diversos estilos de núcleos familiares. Conjugabilidade e parentalidade. Alienação parental. Responsabilidade afetiva. Assistência na gravidez. Avós e avôs. Abuso de parentes próximos, padrastos, madrastas, familiares, amigos, cuidadores. Conselho tutelar. Destituição do poder familiar. Indenização por abandono afetivo, independente do pagamento de pensão. Então nós vamos procurar abordar este assunto aí dentro do programa no dia de hoje, porque foi pedido. Eu quero mandar um abraço aí para o pessoal lá de carboneira, que está aí acompanhando o nosso trabalho. Beijo grande para todos vocês. E tudo bem contigo? Olá, Tamiris. Tudo bem? Retornamos aí para falar sobre esses tópicos que geram muitas dúvidas, muita discussão e principalmente muitos transtornos familiares. É importante esclarecer e principalmente conscientizar os envolvidos na situação com o menor. Agora é complicada essa situação, porque muita gente reclama disso, porque às vezes os pais, o casal está junto, não vou falar se casaram ou não, porque é independente de casamento ou não casamento. Tem um relacionamento. Mas tem um relacionamento e tem filhos. E o relacionamento chegou ao fim. Normal. Normal isso acontecer, porque acontece tanto. Chegou ao fim o relacionamento. E daí nem pai e nem mãe querem os filhos. Aí fica normal. É, daí fica tudo certo. Por quê? Porque a mulher quer continuar a vida dela, a fila, como é que a fila anda? A fila anda. E o homem é a mesma coisa. Como que fica tudo isso? Como que ficam as crianças? Vamos lá, dona Evelyn. Agora é contigo. Vamos lá. Obrigada. Exatamente essa é a situação corriqueira que a gente vê ali, tanto nas ações ajuizadas, quanto nas consultas realizadas em escritório, que muitas vezes procuram um advogado e ainda falta o embasamento jurídico para uma ação drástica, por exemplo, de alienação parental ou destituição do poder familiar. Alienação parental e destituição do poder familiar são situações mais graves, exigem condutas mais graves dos pais. Então, mas antes disso tudo, obviamente todo esse problema ele vem, ele tem um início que é sutil, porque a situação ela vai se agravando, é uma coisa costumeira, vai crescendo aquela situação e fica complicado. É o quê? Ali, geralmente, no término do relacionamento, quando os pais abandonam a ideia da parentalidade. É fundamental sempre, tanto para exigir alguma coisa do pai que não está com a guarda, que não está com a criança, ou da mãe que não está com a criança, quanto para cumprir se você for o pai que não está exercendo a guarda direta ali. Por quê? A parentalidade não se extingue, nunca. Tanto que a parentalidade, a própria Constituição Federal traz, que uma criança, ela deve ser assistida durante toda a formação dela e, na vida adulta, ela deverá assistir os pais idosos. Então, assistir ao quê? Cuidar desses pais. A parentalidade, ela é uma relação para a vida inteira. Então, quando eu era... E uma via de mão dupla. Eu, criança, recebi a assistência dos meus pais. Quando meus pais forem idosos, eu vou assistir e cuidar deles. E eles acabam separando essa ideia, abandonando as crianças ou, então, exigindo do outro genitor coisas absurdas. Pensões absurdas, visitas que sabe que é inviável para o genitor cumprir. Ah, vai visitar a criança depois da escola dela. Mesmo sabendo que, depois da escola dela, esse genitor está trabalhando. E vai criando esse abandono familiar. Que daí gera, sim, o direito à indenização. Cível não é na esfera criminal. Se acontecer algum caso de violência, aí sim vai. Mas, inicialmente, ali na esfera cível, a pessoa, essa criança, consegue esse amparo, essa indenização. Porque ela foi punida por um término de uma relação da qual ela não participa. Os pais terminarem o relacionamento. E os pais, engloba aí, casais agora, casais homoafetivos, que decidem adotar uma criança, terminam e falam, ah, essa criança era filha do casal. Não é minha filha. Não. Porque são pessoas do mesmo sexo. Para que vocês possam entender em casa. Isso. Duas mulheres ou dois homens. Isso. E até um casal que não pode ter filho, por qualquer motivo, adota, adotou, terminou o relacionamento, você não vai cancelar essa adoção e devolver essa criança. Essa criança continua sendo a sua família. Então, tem que exercer as suas obrigações ali com a família. Não é deixar para avô e avó, que a gente vê muitos casais abandonando a criança na casa dos avós. Ou se fosse um objeto qualquer, joga para cá, para lá. Isso. Ah, hoje minha mãe cuida, amanhã a avó, a mãe dele ou dela cuida. A gente vai levando assim. E isso cria um abandono. Essa criança, ninguém sabe sobre o histórico dessa criança. Ninguém sabe se essa criança faz algum acompanhamento médico, precisa ir ao dentista, como que essa criança está indo na escola. Tudo isso é um abandono que pode sim ser penalizado judicialmente e que tem que ser identificado e no qual o conselho tutelar age diretamente. Tem essa situação de abandono, o conselho tutelar vai até a casa, vai até a família, incentiva esse convívio familiar. E nos casos extremos, retira a criança desse núcleo familiar, que já não tem nada a oferecer, nem estrutura nenhuma para a criação dessa criança. Geralmente, quando o conselho tutelar age nesta situação, a criança geralmente vai para um lugar melhor, um lugar onde valoriza esta criança. Como que é? Eu nunca entrevistei ninguém do conselho. Ah, boa pedida, né? Vamos entrevistar alguém do conselho também. É uma ótima para vir aqui. Sim, porque quem está lá conhece muito melhor a realidade. Tanto que esse assunto, ele dá para ser discutido com uma gama aí de profissionais. Verdade, verdade. Dá para juntar, sentar aqui, esperar a vacina, sentar 15 profissionais. E a gente conversa. Mas a criança, para ela ser retirada do núcleo familiar, como eu disse, tem que ser uma coisa ali identificada. Grave mesmo. Não vão tirar por algo qualquer. Não, não tira uma criança porque a mãe deixou ela um final de semana sem tomar banho. Não pode. Sim, entendi. Mas não é uma situação, né? Já tem que ser uma situação abusiva, de maus tratos. Um agravante. Alguma coisa ali que realmente foi identificada pelo conselheiro tutelar. E ele percebendo, principalmente, que essa criança está em risco de sofrer alguma coisa. Tem um padrasto viajando e, por conta desse padrasto viajando, essa criança teve coragem, pegou o celular e ligou e falou, olha, meu padrasto abusa de mim. Talvez o conselheiro tutelar chegue lá e não encontre nenhum sinal de abuso. Mas o padrasto está chegando e não tem como movimentar essa questão rapidamente. O conselheiro tem autonomia para retirar essa criança por conta do risco à integridade física e mental da criança que está ali objetivado. Aí a criança vai para o lar. Não dá para falar que ir é um ambiente saudável ou não vai gerar trauma na criança, obviamente. Tem um ambiente totalmente estranho para a criança. Isso. Por conta do convívio familiar. Claro, lá ela vai ter todo o amparo. Nós temos o amparo psicológico realizado ali. Tem o cuidado, alimentação, tudo. Estrutura física. Tem. Só que é uma... Por que que é tão... Não é a primeira hipótese de levar a criança, retirar a criança do núcleo familiar? Porque causa, sim, um trauma na criança ali imediato, né? Uma criança que sai da casa da família, do lugar onde ela conhece, do lugar que ela está familiarizada, para ir para um lugar onde tem um monte de crianças. Cada criança com sua história de vida, histórias tristes, para lidar com aquilo ali é difícil. Causa um trauma, sim. Por isso que o primeiro caminho é colocar essa criança com outro parente, próximo, tá? Então, tendo um tio, uma avó, um avô que mostra interesse, vai para a casa deles. Primeiro eles procuram saber isso. Isso. Eu tenho avós que tem condições de cuidar desta criança. Condições, interesse. Ou tio, interesse, principalmente, para que dê muito amor e atenção para esta criança. Porque se for bebezinho, não vai saber de muita coisa. Não. Né? E nem questionar muita coisa. E nem questionar. Agora, se já tem uma idade, mais ou menos, que já sabe um pouquinho das coisas, é um agravante. Por quê? Porque ela sabe o que é amor, o que é atenção, o que é o carinho. Quem é o papai, quem é a mamãe. Quem é o papai, quem é a mamãe, quem é a mamãe, quem é o vovô, a vovó, os tios, né? Então, tem tudo isso, né? Nossa, assim, envolve muita... é uma situação muito delicada. Muito delicada. Envolve muita coisa pequena que deve ser considerada ali. Por isso mesmo que a oitiva dessa criança, o depoimento, o estudo de caso dessa criança vai ser realizado por um profissional qualificado. Não sou eu, porque eu realmente não tenho como sentar ali com uma criança de 10 anos e perguntar para ela o que está acontecendo dentro de casa. Tem que ser uma psicóloga qualificada para isso. que vai utilizar outros métodos até para identificar se essa criança foi treinada para falar aquilo. Porque a gente percebe, mas um psicólogo percebe muito melhor. Quando a criança foi induzida a falar aquilo ali. Induzida a falar certas coisas. Sim, que podem prejudicar ela. Ou então, uma mãe que tem medo da criança ser retirada, que fala para ela, ó, você tem que falar bem da mamãe, você tem que falar bem da vovó. Mesmo que ela bate bastante na criança. Mas ela ainda fala que eu sou maravilhosa. É, mesmo que muitas vezes, crianças pernoitando sozinha, tá? Como acontece. Acontece muito de mães indo para... Balada. Balada, casa dos namorados ou recebendo namorados em casa. Gente, muita gente acredita que não. Mas as crianças, elas não entendem a sexualidade dos atos. Só que todo o ato que uma criança está vendo, ela tá internalizando e ela tá entendendo. Então, até para os papais que estão juntos, que tem criança pequena, em qualquer idade, desde bebezinho, não pode fazer nada com a criança no quarto, no mesmo ambiente, sabe? E a criança, ela não entende a afetividade de um ato sexual. Elas entendem como uma violência. Fugiu um pouco do tópico, mas é assim. Porque isso é importante. E isso é crime. Você não pode fazer nada na frente de um bebê. Entendeu? E eles entendem que está rolando uma briga entre o pai e a mãe. Que aquilo é uma violência. Isso, internalizou ali, cria traumas que podem ser desencadeados futuramente. Até quando essa criança for adulta. Entendeu? Então, tem que cuidar de tudo isso. Mães, a gente entende que temos mães solteiras, pais solteiros, que estão recomeçando uma vida amorosa com outra pessoa. Mas sempre tentar. Deixa, então, com um avô e com uma avó que tem interesse. Mas sempre valorizando o seu filho. Isso, colocando ele em primeiro lugar. Ah, mas aí uma noite eu vou passear. Então, deixa com uma avó, um vô, uma babá. Qualificado, que tenha condições, tá? Nada de deixar com pessoas que não conseguem levantar direito. Um senhorzinho que não consegue pegar essa criança no colo, sabe? Então, fica numa situação muito delicada. Tem que ir cuidando. E tem que tomar cuidado. Porque isso tudo causa os transtornos mentais. E o processo judicial, o processo com o conselho tutelar, obviamente, causa traumas na criança também, tá? Nenhuma criança que passou por uma situação com o conselho tutelar, sai ilesa disso. Tem que fazer uma terapia, tem que ter um acompanhamento constante. Vai gerar alguma coisa que deve ser evitada ao máximo. E que, infelizmente, isso começa com os pais. Agora, quando acontece um fato, por exemplo, de uma criança sair da sua casa, do seu familiar, e ela vai para um abrigo, vamos falar assim, né? O conselho tutelar vem e tira a criança. Então, ela vai viver num abrigo juntamente com outras crianças. Que eu não sei se a criança é tudo mais ou menos da mesma idade, ou tem muita diferença de idade um com a outra. Porque também isso, se for analisar, é difícil. Afeta. Afeta, né? Porque se tem uma criança lá de 12 anos e entra uma de dois aninhos e meio, três aninhos, fica todo mundo junto, eu acho que ali também há divergências de brincadeiras, de tudo. Tudo, convívio, horário. Agora, tem psicóloga por ali também para cuidar de tudo? Tem, tem o conselho tutelar. O conselho tutelar sempre teve isso? Tem o psicólogo? Apresenta todo o amparo que essa criança precisa. Se precisar de amparo hospitalar, é encaminhado, é analisado tudo. Essa ficha completa vai para o Ministério Público. O Ministério Público faz essa análise da criança. Se tem alguma situação de violência, principalmente. E toma as medidas cabíveis. Tem o amparo necessário. São os abusos. Isso, tem o amparo necessário. Só que isso não impede os traumas que vão ser ocasionados naquela criança, naquela mente em formação. Aquele corpo e aquela mente em formação. Não tem como evitar, depois de passar por uma situação de qualquer abandono, que essa criança cresça com uma tristeza, alguma coisa ali. Mas ela é amparada. E daí, assim, ela indo para o abrigo, ela entra para uma lista de adoção, para encontrar uma família substituta, para encontrar um novo lar. Só que isso, como eu disse, depois de ser analisada toda a situação da própria família. Porque podendo ficar tendo condições, interesse, condições de algum parente próximo assumir essa criança, é a preferência. Sempre ali. Para não escapar mesmo dessa familiaridade que ela já tinha. Para não mudar. Imagina uma criança de 12 anos sendo adotada. É uma cena muito bonita. É uma coisa necessária. Nós temos muitas crianças precisando. Só que é uma criança de 12 anos. Já vem formada. Já vem completa. Com toda uma história que, em regra, não é muito bonita. Então, isso aí, conseguindo diminuir os danos, é o caminho recomendado. Diminuir os danos deixando ela na família, desde que comprovada essa capacidade. Aí, é o caminho mais acertado, mais seguido. Adota uma criança. Depois, descobre que tem mais irmãos. Se adotam todos. Se separa as crianças. Como que fica toda essa situação? E temos mais outros assuntos aqui. Tem até pergunta para a gente estar respondendo já na sequência. E daí? Adota todas as crianças? Nós temos um casal que adotou quatro, né? Nós temos aqui na nossa cidade. Eu já fiz matéria, mas eu vou trazer eles novamente para ver como que está toda a situação. Isso aí. É importantíssimo a gente ver esse acompanhamento. Ver a família se formando ali na estrutura deles todos, com pai e irmã. Verdade. É muito bacana. Mas, sim, tendo irmãos, a regra, a preferência é pela adoção de todos os irmãos. Quando o casal, a pessoa que pretende adotar, ela entra na lista, na espera de adoção, ela responde um questionário informando as preferências dela. Pode escolher ali o sexo da criança. Nós temos os casos de crianças que já vêm com alguma comorbidade, alguma doença pré-existente. Eles fazem ali as opções. E, principalmente, a idade. Você escolhe a idade da criança que você pretende adotar. Até qual idade. Se você quer adotar irmãos, quantos irmãos. Então, em regra, nós vamos mantendo os grupos de irmãos unidos. Tendo um casal ali que pretende adotar quatro crianças. E nós temos um grupo de quatro irmãos, abate ali e entrega essas crianças. Claro, né? Considerando todos os outros fatores. Tudo é analisado. Eu já estou partindo do pressuposto que esse casal foi aprovado para a adoção. Sim. Caso não seja possível, porque às vezes essas crianças vão crescendo ali no abrigo, não aparece. Porque muitas famílias não estão dispostas a fazer uma adoção tão grande. Aí acontece a separação dos irmãos, tá? Mas é importante saber o quê? Todas as crianças, todos os adultos. Então, quem tem mais de 18, quem já sabe que foi adotado e não conhece essa identidade genética. A gente chama de identidade genética. Então, eu fui adotada e eu não sei quem são os meus pais, tá? Essa informação, ela é sigilosa, mas ela existe. No processo de adoção, consta toda a história da criança. Então, uma criança que foi adotada muito pequenininha, que não se recorda, ela pode ingressar com uma ação judicial requerendo essas informações, tá? Tanto para saber acerca da existência de irmãos, para saber quem são os pais, para saber o que aconteceu no caso dela em específico. Por quê? É uma necessidade que nós temos, conhecer a nossa história, tá? Conhecer a nossa identidade genética. E nós temos esse direito. Então, pode acontecer sim a separação de irmãos, mas a preferência sempre vai ser por manter eles unidos. Nossa, é muito triste a separação, né? Dos irmãos. Agora, na adoção, geralmente os casais optam por crianças, por bebês. Bebês. Não já os grandinhos. Tanto que a conta, a gente costuma falar que a conta não fecha. O número de casais querendo adotar no Brasil é muito maior que o número de crianças disponíveis para adoção. Por que a conta não fecha? Por conta do perfil desses casais. Eles não aceitam crianças maiores de 10 anos, crianças soropositivo, que a AIDS, temos bastante crianças assim, daí os casais não aceitam porque realmente essa criança, ela exige outros cuidados, ela exige cuidados específicos e os casais não querem. E às vezes também não tem nem condição financeira, né? Exatamente. Gente, é assim, nós, todo mundo que participa do processo de adoção, não pode induzir os pais a aceitarem. É lindo quando pais aceitam, igual aqui no caso da nossa família de Moarama, os pais aceitaram os outros irmãos, descobriram os outros irmãos e falaram, vem, e adotaram quatro crianças. A história é linda, mas essa iniciativa tem que partir dos pais. O grupo ali que está incentivando a adoção, que está participando, não pode induzir os pais a aceitarem quatro crianças, porque essa responsabilidade vai ser deles para a vida inteira. Então, por mais bonito que seja um casal que aceite essa criança, quatro crianças, ou uma criança soropositiva, ou uma criança que já vem de vários traumas, com mais de 15 anos de idade, né? Por mais bonito que seja, tem que ser uma ideia que partiu do casal que vai adotar, daquela família que vai realizar a adoção. Porque uma vez que adota, é para a vida inteira, é uma responsabilidade, é um vínculo familiar. Não é uma decisão apenas uma sentença do juiz. É um vínculo familiar, é um parto, é um nascimento. Então, tem que ter consciência do que você está fazendo ali, tá? Tem um, eu vi um caso recentemente, de pais que entraram na justiça para devolver a criança. Eles entraram na justiça. Claro, assim, o processo é sigiloso, então nós não temos todas as informações. Mas, parece que a criança, ela era uma menina, se eu não me engano, ela pegava algumas coisas na casa, pegava dinheiro na carteira do pai. Sim, essa criança veio com algumas condições, alguns traumas, precisa de amparo. E a gente não sabe o que aconteceu ali dentro para ela chegar a esse extremo, ou aos extremos que ela tenha chego. Só que a partir do momento que você formalizou a adoção, você formalizou a adoção para o bem e para o mal, entendeu? Para a foto bonitinha no Instagram. É casamento. Exatamente, para a certidão. Casamento você ainda termina. Aí você não termina. Casamento ainda termina, é verdade. Então, é... E eles entraram na justiça para devolver a criança. E depois, essa criança, já maior de idade, entrou com uma ação de indenização. E recebeu uma indenização por ter sido devolvida. Porque uma criança que já vem de um lar, de um abrigo, é adotada. Quando ela sente a segurança de que ela está em um núcleo familiar, ela é devolvida. E, de repente, é devolvida. Então, isso gera muitos problemas, muitos abalos. E daí, ali, coube, sim, o abandono afetivo, o abandono financeiro, o abandono de todas as... Material ali também. Coube. E ela recebeu uma indenização. Que, sinceramente, não supri nada, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, o casal tendo essa ideia de fazer, vai ser feito. E é muito lindo quando adota quatro crianças, os irmãos. Mas não sabe da responsabilidade, gente. É muito bonito ver todo mundo correndo no quintal. É muito bonito que o fulano adotou tantas crianças, coisa assim. Mas não é muito legal colocar todo mundo para tomar banho e escovar os dentes no final do dia. É cansativo, é caro, é mais caro. Óbvio que é mais caro. Sim. É mais sofrido. Os quatro vão brigar. Não é porque são irmãos que não vão brigar. A gente briga. Então, tem que assumir a responsabilidade para tudo. É tudo. É o pacote completo. Tem os perrengues entre as crianças também, né? Tem uma pergunta para você responder? Isso. Perguntaram acerca da separação quando o casal, que tem os filhos, se divorciam e, em regra, o que nós sabemos corriqueiramente, a mãe fica com a guarda. Como que fica ali a situação se o pai quer a guarda dessas crianças? O que muita gente não percebe, não sabe, não tem conhecimento, é que o pai, ele pode requerer essa guarda para as crianças habitarem com ele. Querendo a mãe não, assim? E a mãe ter o direito de visita. Em regra, o que nós, por isso que tantas mães ficam com a guarda, nós vemos o acordo entre o pai e a mãe de que essa criança vai ficar com a mãe. Então, aí nem entra numa decisão de um juiz. Eles mesmo, em audiência, combinam isso e a criança vai ficar com a mãe, o pai vai fazer a visita e vai pagar a pensão. Caso os dois queiram a guarda, vai ser feito o estudo social com os dois, vai ser levado adiante e o juiz quem vai decidir. E o juiz não dá preferência para a mãe, tá? Não existe essa preferência para a mãe. Claro que se for um bebê de colo que ainda está amamentando, nesse momento, sim. Mas, passou dessa fase, não existe a preferência entre o pai e a mãe. Tendo convívio familiar com os dois, relação familiar com os dois, os dois têm condições, moradia, capacidade mental para cuidar dessa criança, amparo social, financeiro, educacional também. Pode ser designada a guarda para qualquer um dos genitores, tá? A juíza, o juiz vai analisar o caso e vai definir. Estudar também a criança, fazer um estudo ali social com a criança para ver onde ela se sente mais adaptada, mais familiarizada. No caso, já. Isso, e daí vai ser feito isso. Mas não existe essa regra legal, na lei não tem, de que a criança tem que ficar com a mãe. Eu sempre ouvi isso. É, a criança não tem que ficar com a mãe, tá? Se o pai quiser, ele pode requerir a guarda. Isso, a regra legal é, os dois têm que continuar educando essa criança. Que essa regra ninguém fala. A regra legal é, o pai e a mãe, independente de com quem a criança vai habitar, tem que participar da vida da criança, tem que participar financeiramente, que é o que todo mundo, essa aí todo mundo sabe, tem que pagar pensão e pronto. Não. Participar financeiramente, afetivamente e intelectualmente. O afeto é fundamental. Inclusive, um pai que paga pensão e não visita a criança, pode ser responsabilizado, pode ser condenado a uma indenização. Por falta de afeto com essa criança. E o amparo intelectual também. A criança está ali sob a sua guarda, sob a sua responsabilidade. Você tem que incentivar essa criança a estudar, a ler, a se desenvolver. Entendeu? Tudo isso é papel do pai e da mãe. Claro, cada um dentro das suas condições. Não vamos exigir de uma família que vive aí com um salário mínimo, que eles paguem aulas de francês para os filhos. Não. Na realidade deles, cada um participando. Mas incentivar, ter esse desenvolvimento. Nada de criança trabalhando, nada de criança faltando escola para fazer diária. Isso não pode. E gera, sim, responsabilidade para os guardiões, para quem estiver com a criança. Agora, esse negócio de pensão, por exemplo. Vamos imaginar que o pai ganha um salário mínimo. Isso. O casal separou. Nessa separação, tem duas crianças. E ele tem que pagar a pensão. Como que funciona tudo isso, a pensão? E diz que a única prisão certa... É a da prisão. É da pensão. A da pensão. A da pensão não paga para o filho. Como que funciona tudo isso, Ellen? Ellen não. Evelyn. É, né? As duas não me rimando. A pensão, ela vai ser determinada. Como eu disse também, da mesma maneira que a guarda. A nossa primeira audiência de conciliação, os pais já podem combinar o valor que vai ser pago. Tá? Então, o pai falou ali que aguenta pagar 300 reais. A mãe sabe que o pai não aguenta pagar mais do que 300 reais. Se ele estiver empregado. Se ele estiver desempregado. Tudo bem. Mesmo desempregado. Se entende que... O entendimento é que todo mundo que já está em idade, apto ao trabalho, receba um salário mínimo. Ok? Então, a gente calcula ali 30% do salário mínimo. Sempre vai de 300 a 350 reais. Aí, paga esse valor. Mesmo desempregado. Porque a gente sabe que essa pessoa, ela está sobrevivendo de alguma maneira. Então, nós temos aí milhões de trabalhadores informais. Diaristas, de obra. Que estão trabalhando, estão recebendo, às vezes, até mais que um salário mínimo. Mas não tem uma carteira assinada. Então, ele tem que arcar, sim, com essa responsabilidade. E paga. Agora, se for para a discussão, para o juiz determinar um valor maior do que esse, aí, sim, nós temos que comprovar que esse genitor está recebendo uma renda maior. Em regra, se não conseguir comprovar a renda do genitor, fica ali em torno dos 350 reais mesmo. E divide despesas escolares no começo do ano. A praxe é essa. Então, no começo do ano, tem que fazer aquela compra da lista de material. Aquela compra deu 200 reais. Ali, faz vários orçamentos. 200 reais, 300 reais, a gente sabe que ultrapassa. O genitor paga metade. Roupas de inverno, que às vezes é mais caro, que tem que comprar também. Pode incluir medicamento, que é despesa extraordinária. Pode incluir. Esses 300 reais, em regra, é para roupa, que não entrar no acordo para pagar por fora. Roupa e manutenção da moradia. Alimentação, água, luz, aluguel. Isso. Tá? Transporte. Que a gente sabe que as crianças precisam. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Nem duas crianças, mas nem o pai e nem a mãe aceitam ficar com o filho. Este filho, esses filhos vão ficar com os avós. Como que fica a pensão? Se os avós aceitarem a guarda e quiserem exercer essa função, né? Ali, quiserem, por uma situação já de abandono dos pais. Acontece muito, né? Acontece. Sim, eles podem receber a pensão dos pais. Daí, os dois que pagam, o pai e a mãe, que tem direito de pagar a avó e o vovô lá, que estão cuidando das crianças? Sim. Tem que partir dos dois daí. Sim. E é o mesmo valor. Isso. Aí, assim, vai para a questão das despesas da criança. Então, digamos que esses pais, eles tenham uma renda alta e consigam pagar uma pensão ali que dê para manter a criança. As despesas da criança serão rateadas, divididas igualmente, e cada um arca com a metade, tá? Mas tem um valor que já vai ser definido em juízo para ser pago mensalmente. que eles vão ter que depositar para os avós que estão exercendo a guarda, tá? Da mesma forma que o pai que não paga pensão e a mãe exerce a guarda. E o pai não tem condições de pagar pensão. Até não falei isso anteriormente. Mas ele não consegue pagar a pensão. Ele vive com os pais dele. Então, é um universitário que ainda mora com os pais. Os avós podem ser condenados a pagar pensão também, tá? Então, isso que eu ia te perguntar, se os avós também têm... É uma linha, é uma via de mão dupla. O neto pode receber pensão dos avós. Só que assim, para chegar nos avós, você não vai pedir pensão para os avós só porque os avós são mais ricos que o pai. Entendi. Você só vai pedir pensão para os avós se ficar comprovado que o pai não tem condições de pagar, tá? Então, às vezes o pai tem condições de pagar os 300 reais. Mas os avós poderiam pagar mil. E com esses 300 reais... Com esses 300 reais, a gente sabe que não dá para manter uma criança bem. Você faz nada, né? É. Mas... Faz tão pouco. A gente sabe que muitas famílias mantêm. Então, é isso. É a renda do pai. A condição da criança é a condição do pai e da mãe. Se o pai e a mãe vivem com um salário mínimo, a criança vai viver com esse salário mínimo. Por mais triste que seja. Claro, sempre mantendo uma vida saudável. Mesmo simples, mas saudável. Se o pai e a mãe são ricos, a criança vai ter esse outro padrão de vida, tá? Mas o pai e a mãe que não conseguirem ajudar podem se socorrer com os avós. Ela está falando tudo isso, mas está passando algo aqui para a minha cabeça. Vamos imaginar. Nem pai, nem mãe tem condição de pagar a pensão para a criança. Daí, a avó é sozinha. A avó que vai cuidar da criança. E ela não consegue, por exemplo, manter essa criança. Eu lembro de uma situação que uma avózinha foi presa uma vez. Por ela não conseguir pagar a pensão para o neto. É, eu lembro disso. Daí, perguntar por que a senhora foi presa. Porque eu não consegui dar pensão para o meu neto. Eu não consigo, estou desempregada. Catadora de latinhas, se não me engano. É isso. Aí, infelizmente, ao meu ver, parece que houve uma situação jurídica atípica. Um erro judicial de não ter percebido a situação da senhora. Imagino que ela tenha sido retirada da prisão rapidamente. Porque, provavelmente, ela já era também maior de 60 anos. Então, tem que ser analisado isso aí. Mostra muito, também, nesse ponto, a falta que uma boa assessoria jurídica faz. É necessário você ter um advogado ali, analisando o caso corretamente. Caso por caso. Para evitar esses absurdos jurídicos, tá? Só que acontece. Uma senhorinha dessa, a gente sabe que não tem condições, nem conhecimento para se proteger dessa maneira. Então, ela provavelmente foi condenada a pagar pensão por uma criança, né? Que é neta dela. E teve que arcar com isso. Não foi pago. A genitora, ou o genitor que tem a guarda, pediu uma execução de alimentos e o juiz determina. Por quê? Se essa informação não estiver nos autos, a prisão é decretada ali, já com o pedido de execução. Então, o juiz já decretou a pensão. Depois, essa senhorinha vai apresentar a defesa dela. Então, quando ela apresentou a defesa, provavelmente ela foi colocada em liberdade e segue o processo. Mas, isso aí também entra na questão familiar. O direito de família tem muito a questão psicológica, que as pessoas precisam ter a empatia, e muitas vezes não tem. Se essa genitora está executando uma senhora que ela sabe a condição que vive, provavelmente é algum rancor, algum assunto mal resolvido que entra na questão da conjugabilidade, né? Que eles tinham um relacionamento amoroso e ficam essas feridas mal resolvidas. Porque a senhora dessa, ela viu que não estava pagando porque não tinha condições. Acho que ninguém vai deixar de pagar se tem. Ah, deixa. Alguns deixam. Deixo? Deixo. Alguns têm que ir para a prisão para pagar. Mas, os avós eu não sei. Nunca, nunca mexi com uma situação de prender um avô que não pagou a pensão. Mas, pais... São mais sensíveis, né? São mais vividos, têm mais experiência, já sabem. Sabe da situação. É. Já querem resolver, querem só criar um convívio mais saudável. Em regra, né? Podem ter aí as exceções. Mas, no seu caso, parece exatamente isso. Que ficou sozinha. E desamparada, né? Mas, tem que ser estudado ali o caso. Tem que ser procurada a melhor saída para a situação. E, quando chega na justiça, a gente já sabe. Já tem muitas feridas. Já tem muitos problemas. E já tem muitas situações. Muitos traumas não resolvidos. que eles querem que uma sentença do juiz massageie e cure. Não é assim. A sentença, ela visa isso. Ela visa trazer a melhor resolução para o problema. Mas, ela tem que ser aplicada com disciplina, responsabilidade dos pais e dos adultos envolvidos. Gente, eu teria tantas outras perguntas para fazer, mas, é como a Evelyn falou. Nós vamos trazer psicólogos aqui no programa para falar sobre o assunto. Conselheiros. Conselheiros também, para falar sobre o assunto. Para esclarecer bem. Porque, é um assunto polêmico. Necessário. Necessário. Não vou falar, eu nem gosto de falar que é um assunto normal. Porque, é uma situação que eu não concordo. Bom, enfim. Vamos trazer mais profissionais para estar respondendo. Fique à vontade e deixe o seu recado. Certo. É, basicamente, o que foi falado, envolve, é uma situação de multiprofissionais. Nós precisamos ter uma equipe envolvida. Quando não consegue ter essa equipe, por falta de condições financeiras, tem que ser procuradas as assistências. Nós temos, e principalmente, temos que desenvolver nas pessoas, nos adultos, nos responsáveis, a ideia de que estamos agindo para o bem dessas crianças. Nós não estamos vingando relacionamentos. Não estamos deixando o outro na situação de vulnerabilidade para tomar o dinheiro do outro. Não estamos tentando acabar com o dinheiro do pai ou da mãe em pensão. Quem vai receber a pensão não vai receber pensão para sobreviver disso. Vai receber a pensão para cuidar da criança. E a pensão não é o suficiente. Sempre estejam presentes na vida dos pequenos. Estejam incentivando os estudos, a disciplina, o trabalho, seja como for. Incentive isso na criança. E participe ativamente. Crie um relacionamento saudável, nem que seja oi e tchau com o outro genitor, para que você tenha um convívio ativo na vida das crianças. Depois, gera danos. Gera danos jurídicos, com indenização. Gera danos psicológicos na criança. Gera danos sociais. Nós temos aí muitos adultos que não conseguem se relacionar com tranquilidade por conta de uma situação familiar anterior. E ainda corre o risco de deixar o seu filho vulnerável a qualquer coisa, a qualquer risco do mundo. E depois sofrer um arrependimento amargo de uma situação de violência sexual ou até mesmo uma morte ou qualquer coisa do gênero que é irreversível. É isso. Se cuidem, cuidem de suas famílias. E procurem ajuda. Sempre procurem ajuda, orientação e conhecimento. E se amem. E se amem. Exato. Sempre muito amor acima de tudo, 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 tudo. Não vamos deixar o dinheiro acima de tudo. Uma boa pensão acima de tudo. Amor sempre. Um passeio. Uma liberdade. A sensação, a loucura pela liberdade. Não. Vamos ter responsabilidade. Responsabilidade de todos os meios. de todas as maneiras. Com os nossos pequenos. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Você também. Obrigada por ter vindo novamente. Muito obrigada por ter me convidado. E adorei saber que está todo mundo querendo saber um pouco mais sobre isso. E vamos trazer uma galera aí para falar sobre isso. Isso mesmo. Muito obrigada, Evelyn. Que Deus abençoe grandemente. Eu vou para o comercial e eu volto já já na cozinha porque nós temos culinária para vocês. Música 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 Tchau.